O relógio e os credores, estes são os maiores inimigos da Grécia atualmente. Mês que vem, grandes vencimentos de títulos de dívida devem bater a porta da Grécia. Enquanto o país está à beira de um calote, autoridades gregas lutam para conseguir um pacote de resgate de 130 bilhões de euros. O final de semana foi de muita negociação e pouca conclusão. As autoridades gregas reclamam que o Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI, Fundo Monetário Internacional, se recusam a ceder nas exigências de corte no salário mínimo, nas gratificações de férias e demissões de funcionários públicos. Enquanto isso, a desconfiança dos investidores vai minando o ganho das bolsas europeias, que apresentavam leve queda no início da tarde. Aliás, uma pesquisa revelou que a maioria dos alemães sentem que o bloco do euro seria melhor se a Grécia deixasse o grupo. 53% dos alemães acham que a Grécia deveria retornar a sua moeda original, a dracma. Bom, por aqui o Ibovespa registrava leve queda nos primeiros negócios, acompanhando o clima do velho continente. Em 2012, o principal índice da Bolsa Brasileira registra alta de 14,5%. E o HSBC mostrou bastante preocupação sobre a relação logística da Vale com a China. Para o banco, existe um risco elevado de que a Vale, que está montando uma frota com 35 dos maiores cargueiros de minério de ferro do mundo, cancele alguns de seus contratos. Esses navios têm capacidade para transportar até 400 mil toneladas de minério de ferro, mas foram excluídos dos requisitos chineses para a entrada de embarcações em seus portos devido ao tamanho desses navios. As regras foram aplicadas a navios com capacidade superior a 350 mil toneladas. A Vale permanece comprometida com a construção dos 29 navios restantes, como parte do plano de investir 8,1 bilhões de dólares em novas embarcações e para ter mais controle dos custos de frete entre Brasil e China. De acordo com o HSBC, todo esse planejamento pode se apresentar como um erro caro, mas é potencialmente ainda pior se os navios forem realmente proibidos de entrar na China. Seis navios já entraram em serviço e alguns dos restantes estão agora em elevado risco de cancelamento. As ações preferenciais classe A da Vale registram alta de 16% em 2012. E por fim, a SLC Agrícola disse que fundos de investimento e investidores não residentes no Brasil, representados pelo Credi Suisse, passaram a deter 5% de suas ações ordinárias. Na semana passada, os papéis da companhia registraram alta de 8%, porém, nos últimos 12 meses, o desempenho é negativo em 13%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.